E aí pessoal, hoje vamos aprendendo uns truques de Azir Eu vou ensinar um truque de limpar o wave mais rápido Pra eu não explicar isso no game Você vai colocar o seu soldado Em direção Em um carinha aqui E você clica no último Vai pegar nos três, tá vendo? Aí vai pegar nos três e você vai limpar o wave Vai fazer assim na wave pra puxar mais rápido Bem, eu vou ensinar alguns lugares que você pode passar Com o combinho básico do Azir Como é que você faz pra você fazer aquele combinho do Azir de correr? Você coloca o seu soldado E aí você aperta o areia oscilantes Que você vai ir pro soldado Aí você aperta e aperta o que? Pra outro lugar, certo? Você pode dar uma curva Você pode dar uma curva com o Azir Você pode fazer isso pra combar o cara Por exemplo, o cara tá Ele tá ali sem vida Ele tá um pouco recuado Ele vai vir farmar um minion Mais ou menos aqui, por exemplo Você coloca o soldado ali Beita ele assim Aí quando ele vir mais ou menos pra cá, assim Você faz Entendeu? Você pode Beitar ele assim E usar a ult pra Você pode fazer essa curva e usar a ult pra empurrar ele pra trás, etc Você pode usar essa curva também Pra passar algumas paredes Duas paredes Vou passar agora aqui do periquito Tanto de cada lado Você pode passar daqui pra cá Primeiro você taca o soldado Tem que ser rápido isso Porque na hora que Aí você aperta o areia, aperta o que? Pra lá Você vai passar pra cá Também dá pra passar daqui pra cá E vice-versa Eu vou passar aqui pra lá Isso na fuga, tá? Você tem que fazer isso rápido Por isso que exige treino, tá, gente? Você tá fugindo lá de um time, etc Vou tentar fazer rápido pra vocês verem Você vai ter que tacar já E passar, tá vendo? Então isso é um dos truques de azir pra você Fugir ou Conseguir pegar alguém Também tem aqui Tem várias paredes, tá? Você pode Tem do dragão pra cá e vice-versa, tá? Você pode também conseguir aqui Eu acho que eu coloquei no lugar errado Deixa eu ver se eu Coloquei no lugar errado Enfim Pode passar daqui também Pra lane, ó Você pode passar por aqui Né? Vamos ver outros lugares Tem Você pode passar aqui Do baron Para o red É bem difícil, tá, gente? Do baron Ao red Aqui, ó Vamos fazer Viu? Você pode passar do baron Ao red Tá? E vice-versa, tá, gente? Tem outros lugares também Vocês Podem treinar isso em vários lugares, tá, gente? Treinem E eu só mostrei aqui o básico Vocês podem treinar Eu vou mostrar aqui de novo Como farma de azir Você põe Mais ou menos atrás de Dos três minions E clica no último Ele vai Ele vai pegar todos Deixa eu clicar aqui Pra ver se eu fiz errado Deixa eu sair esse soldado Você vai clicar mais ou menos aqui No meio entre os três Atrás E aí você clica no último soldado E vai pegar os três É porque ele andou aqui Não é de lugar Ele tava aqui Mas enfim Vocês entenderam Como faz Bem, é isso aí, galera Obrigado Se inscreva no meu canal Se você gostou E vê Vê aí O LegendsBR Se você quiser ver algo Sobre o LoL e tal Um site aí Que me apoia E é isso aí Valeu Até a próxima, pessoal Até a próxima